MÚSICA Fogo Namorado Fogo Namorado Oh MÚSICA 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 Não abaixa logo vou prender um deduzão O amor de Deus, caralho, tô com você Seu bombeiro, por favor, só rogando a vida Vox de namorado, vox de namorado, vox de namorado Vox de namorado, vox de namorado, vox de namorado Acabou tudo! Música 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 Vinte e quatro de novembro, três horas da manhã Vai dar até a hora, a hora que eu vou passar Escuta na rua, o corpo bate em frente E quando eu vejo que eu venho, eu quero ouvir do céu Pobo meu dourado, povo meu dourado, povo meu dourado Pobo meu dourado, povo meu dourado, povo meu dourado Pobo meu dourado, povo meu dourado, povo meu dourado Pobo meu dourado, povo meu dourado, povo meu dourado Acabou tudo!